Senhor me guarda na paz do Senhor Cansado de sofrer, longe do seu querer Cristo salvador, iluminou minha estrada Senhor me guarda na paz do Senhor Senhor me guarda na paz do Senhor Cansado de sofrer, longe do seu querer Espírito Santo, me banhou transformando a minha vida Espírito Santo, hoje são minhas noites bem dormidas Espírito Santo, minha voz te dá glórias a Deus Ó Deus salvador, que me deu livramentos Já não há momentos de angústia De louvar nada custa Ó Deus salvador, que me deu livramentos Já não há momentos de angústia De louvar nada custa Senhor Senhor me guarda na paz do Senhor Senhor me guarda na paz do Senhor Cansado de sofrer, longe do seu querer Cristo salvador, Cristo salvador Cristo salvador, iluminou minha estrada Senhor me guarda na paz do Senhor Senhor me guarda na paz do Senhor Cansado de sofrer, longe do seu querer Espírito Santo Senhor me guarda na paz do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto